O direito à participação de crianças e adolescentes está previsto no artigo 12 da Convenção sobre os Direitos da Criança e também no artigo 16 do Estatuto da Criança e do Adolescente. De acordo com os documentos, é reservado à infância o direito de expressar opiniões sobre qualquer assunto de seu interesse. Ou seja, meninos e meninas devem escutar e ser escutados, opinar e intervir nas diferentes esferas sociais. A gente fala que a participação deve se estender nos diferentes níveis. Ela começa desde dentro de casa, então pensar, por exemplo, como que a gente gere o ambiente dentro da nossa casa. Será que os pais escutam o que as crianças acham sobre como deveria ser esse espaço da casa? E aí isso vai se estendendo nos outros espaços. Então, dentro da escola, será que a criança é ouvida? Será que a visão, o olhar dela sobre como deve ser aquele espaço é ouvido, é considerado? É considerado a criança poder participar das tomadas de decisão, de pensar como que deve ser a escola, dos mecanismos de gestão dessa escola, dos mecanismos de avaliação do conteúdo. Então, essa participação vai se estendendo depois também ao bairro, à comunidade como um todo, até chegar na sociedade. Inclusive, nós temos outras normativas específicas que vão falar sobre a participação de crianças e adolescentes em instâncias políticas, como, por exemplo, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, que é o órgão que define, dentro do município, as políticas que vão ser, que precisam ser desenvolvidas para crianças e adolescentes. O plano político-pedagógico da escola, ele pode ser um grande articulador se ele tiver como centro a relação do território e a possibilidade de desenvolver e de garantir esse diálogo e essa escuta qualificada e essa participação verdadeira das crianças, dos jovens, da comunidade, das famílias, na construção e na dinâmica cotidiana da escola. O direito à participação também é essencial para o próprio desenvolvimento humano, uma vez que contribui para os processos de aprendizagens, potencializando os indivíduos a atuarem em grupo e participarem da vida social nos diversos espaços em que convivem. As pessoas, por si só, dentro desses diferentes espaços, têm muita força de mobilização. O que precisa é de estrutura, de mobilização, de organização dessas pessoas, de diferentes representatividades. Quando a gente consegue mobilizar, juntar essas pessoas e fazer com que eles façam essa leitura desses espaços, a gente consegue fazer uma transformação. E para cada um de nós, a necessidade das diferentes tomadas de decisão, de se mobilizar, de não ter um conformismo e de que essas causas, elas podem sim serem transformadas quando a gente faz um trabalho estruturado, um trabalho de qualidade e um trabalho que seja transformador de vidas, mas, sobretudo, formativo. Tem que formar as pessoas a querem mudar aquele espaço e mudar outros espaços. Eles saírem dali mobilizados para, sim, transformar, sobretudo, o espaço da escola, mas saírem com uma mensagem de que os outros espaços precisam serem transformados. Então, a escola pode ser esse espaço de promoção de uma cultura de participação. E essa cultura de participação, ela começa na escuta, ela começa no diálogo, ela começa no abaixar e falar na altura da criança, respeitando ela como um sujeito, ouvindo, de fato, o que ela tem a dizer. Essa cultura de participação e esse respeito à criança, ele vai se dar no ambiente, por exemplo, quando a gente coloca os brinquedos ou os materiais que a criança precisa na altura dela, dentro da sala de aula. Então, não lá em cima, que ela não possa alcançar. Se é algo que é para ela, se é algo que é para o desenvolvimento dela, para a prática educativa dela, o processo educativo dela, ela deve ter acesso, ela deve estar na altura dessa criança também. Então, tudo isso são pequenas coisas que são simples de serem transformadas dentro de uma escola e isso vai gerando esses elementos que, ampliados, passando para os outros níveis, passando para os outros espaços, vão ser fundamentais para a construção de uma cultura de participação, não apenas na infância, mas em todas as fases da vida. Para que, a partir disso, nós tenhamos, de fato, uma sociedade ativa e participativa que conhece e reivindica os seus direitos.